Eu vou ensinar vocês como fazer um holograma rapidinho, usando uma capa de um CD, sem o papel aqui, não pode ter o papel, ok? Vocês vão tirar o papel dessa parte aqui, e aí vocês vão usar uma caixa de CD, um celular ou um tablet, ok? Vamos lá. Ó, olha lá. Olha que legal. Tá vendo? É um holograma, aí. Se você mover assim, dá pra ver melhor. Tá vendo? Uma outra opção que você também pode usar é um vidro de um quadro de foto. Aí você pega assim e coloca. Olha lá, olha que bonito. Aí se apagar a luz, fica melhor ainda. Experimenta apagar a luz que você vai ver, que fica muito bonito. Olha isso que legal. Muito simples, né? Você pode usar o vidro do quadro de foto, ou da moldura de foto, ou... Ó, tá vendo? Esse aqui fica mais grande, ó. Te dá uma impressão maior. Ou o CD, gente. Muito fácil, ó. Muito fácil. Olha lá, ó. Tá vendo? Legal, né? Então vamos lá fazer?